A partir de agosto, toda a última quinta-feira de cada mês, vai se tornar o Dia Internacional da Cultura. E para falar sobre o projeto, a TVU se conversou com Jane Mery Santos, secretária de Relações Internacionais da UFIS. Jane, qual é o objetivo do projeto? O objetivo do Dia Internacional da Cultura é integrar os estudantes estrangeiros, os estudantes brasileiros que participaram de intercâmbio no interior através dos programas Ciências Sem Fronteiras ou outros programas de intercâmbio que nós temos, além dos professores estrangeiros, que são professores do nosso quadro permanente na UFIS, e professores visitantes estrangeiros que vêm para trabalhar nos nossos laboratórios de pesquisa, para intercâmbio, para trocar experiência com os pesquisadores da UFIS. Dentro do projeto, quais atividades estão previstas? Nós vamos fazer toda a última quinta-feira de cada mês, nesse semestre e no próximo semestre, um almoço internacional, um almoço para cada país, com a comida típica de cada país. E esses países são os países com os quais a gente tem relações, tanto recebimento de alunos estrangeiros, quanto no envio dos nossos alunos brasileiros ou de pesquisadores. Então, durante esse dia, além do almoço, com a comida típica do país, a gente vai ter diversas atividades. A cada mês, a atividade pode ser diferente. Nós vamos começar, por exemplo, com o país Cabo Verde, porque esse ano é a comemoração dos 40 anos da independência de Cabo Verde. E nós temos professores do nosso quadro permanente, que são de Cabo Verde, assim como alunos. Então, nesse dia, por exemplo, nós vamos ter discussões sobre a cultura cabo-verdiana, além do almoço, como nós falamos, nós vamos ter o embaixador de Cabo Verde, que vai vir aqui conversar e discutir e apresentar a cultura do país. Em outra oportunidade, nós teremos os Estados Unidos, nós teremos a França, nós teremos a Alemanha, que são países que recebem muitos dos nossos alunos e que participam com a gente muito de pesquisa e de atividades científicas. Você citou alguns países, ao todo serão quantos e está previsto até que data? Então, nesse semestre, são quatro meses desse semestre, mas quatro meses no próximo semestre, em 2016. Essa é a programação que já está organizada. O projeto Dia Internacional da Cultura é realizado pela Superintendência de Cultura e Comunicação da UFIS e a Secretaria de Relações Internacionais. Rodrigo Schereder, para a TV UFIS. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho